E como tudo aumenta, chegou mais uma vez a hora dos medicamentos. A partir de domingo, 1º de abril, os brasileiros vão sentir no bolso. E não é pegadinha para o 1º de abril não, né? É informação correta. Vamos lá, com você ligado com a gente no Balan Geral, trazer ao vivo a Danúbia de Souza. Aliás, a Jamile Cardoso, me perdoem, e ela está participando com a gente ao vivo agora para dar mais detalhes. Quanto é este aumento que vai pesar no bolso das pessoas que dependem de medicamentos, hein, Jamile? Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Olha, esse reajuste deve ser, em média, de 2,5%. Pode variar de 2 até 2,84%, dependendo do local. E apesar de ser pequena, pode parecer pouco, né? Mas essa correção, ela deve servir de alerta para o consumidor. Para fazer aquela velha, tradicional, pesquisa de preço antes de comprar os medicamentos. Porque os remédios, eles variam bastante de uma farmácia para outra. Para se ter um exemplo, o analgésico no Valgina, ele pode ser comercializado por R$ 8,70 no local e até R$ 46,50 em outro estabelecimento, dependendo da região, de acordo com uma pesquisa que foi divulgada recentemente. Uma recomendação para escapar dessa alta dos medicamentos é garantir a compra antes do reajuste, antes do próximo domingo, aproveitando os estoques antigos. E os aumentos, eles podem levar também um tempo para serem repassados pelas redes. Isso pode demorar até 30 ou 40 dias. Outra alternativa é o programa Farmácia Popular, do Ministério da Saúde, que oferece remédios com preços até 90% mais baixos. E também fique atento à lista de remédios gratuitos oferecidos pelo governo. Em muitos medicamentos, eles são distribuídos aí para as pessoas de graça nas unidades de saúde. Então, vale a pena conferir, tentar diminuir esse gasto, porque no Brasil se gasta muito com medicamentos. De acordo com o levantamento da Anvisa, são gastos cerca de R$ 65 bilhões por ano, uma média de R$ 342 por pessoa com remédios. É muita coisa, né? Eu volto com você aí no estúdio, Alexandre. De fato, muita coisa. Obrigado, Jabil Cardoso, nas informações e o aumento envolvendo medicamentos no país chamado Brasil a partir do dia 1º de abril.